Em nome de Real Produções A banda dos plays Framar e Bebê, João Renata Calçadas Marcela Caral Frio Leque Cedês Eric Menezes na acordeon Vitor Costa, meu maquiador top Renato e Lagotique, Pedro e Nayara Um beijo, meus amores Nenê Céu Às vezes ainda sinto Vontade Porque você Sono contigo Até sem querer É que meu coração Não quer entender Que é melhor assim Que não tem nada a ver Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Precisa ir embora Tô com medo De ser Feliz outra vez Porque dói Dói Ficar sem você Aqui Aí eu me pasto E tento me distrair Sai outra coisa Pra não me trair Saí com você Pela última vez Não vou esquecer Como esquecer Tudo que a gente fez Metade de mim Metade de mim Metade de mim Te ama e te adora Outra metade de mim Precisa ir embora Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Feliz 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 Outra vez Porque dói Porque dói Dói Ficar sem você Porque dói Dói Ficar sem você Porque dói Dói Ficar sem você Na que se diz Na que se diz Aqui Ser real Rafa Santos Espaço delas Ramon Varejão Na que se diz Na que se diz Que amor existiu Já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor Como você Para todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite e de dia E essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois do destino Cruzou o seu caminho Do meu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Black C.B.S. Black C.B.S. E meu coração Sem fio Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade Uma pauta que você Uma pauta que você me faz Ser eu Ser eu Se você soubesse Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino Cruzou o seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor Se você soubesse o que aconteceu Quando te viu Se apaixonou E eu Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade E a pauta que você me faz Essa música Pra quem não bebe Vai beber Rogério Pio Bora Petrola Vieveitos Navajussara Black C.B.S. Black C.B.S. A essa arquitetura Andresa Lima Um beijo Beijo Maria Tia ama demais Só sai de Souza, filho Alain Pirrita Marcelo Mafruta E os homens da Ceasa Rosipil Essa é a sua cara, Rosipil Tio Renata Calçada Luz Rafa Braga Cláudio Júnior O homem mais cíclico da Ceasa Angelo Silva Formen Medical Adonto Raquistória Sibério Felipe Já é tarde Mais uma noite que você me deixa aqui Eu te esperasse Sem saber A que horas vai chegar Black C.B.S. Black C.B.S. Tengo a TV pra tentar me distrair Mas você não chega e eu volto a insistir O seu celular Você não atendeu Não está Já passou da hora de você chegar Ligo pros teus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante Vou enlouquecer Se você chegasse iria adormecer A noite já se foi Amanheceu Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele cansou de te esperar Mas ainda está aqui Volta pra casa Vem me amar Que eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor comigo Black C.B.S. Black C.B.S. Já passou da hora de você chegar Ligou pros teus amigos Tento te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Jeremias Preciso de um calmante Eu vou enlouquecer Se você chegasse iria adormecer A noite já se foi Amanheceu Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele cansou de te esperar Mas ainda está aqui Volta pra casa Vem me amar Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor comigo O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele cansou de te esperar Mas ainda está aqui Volta pra casa Vem me amar Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E fizer amor comigo Black C.B.S. Black C.B.S. Diz que eu uso Nica Leste direto Bola feminina Bora Vica L E L um beijo Real Alimentos Bora Vitor Bil Carlinha Fernando Viana de Granja Camarote Aventos Black C.B.S. Black C.B.S. Te imagino Nós dois na mesma cama Te imagino Dizendo que me ama Imagino o teu corpo Sobre o meu E me lembro do calor Dos braços teus Imagino minha boca Procurando Feito louca por você Na hora do prazer E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor Black C.B.S. Black C.B.S. Quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você tá aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando E espantando a solidão Eita, Rosi, viu? Só vai dar tu, hein? Black C.B.S. Black C.B.S. Menem C.B.S. Menem C.B.S. Menem C.B.S. Menem C.B.S. Menem C.B.S. Menem C.B.S. E tudo isso já ficou guardado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você deixou Daquele louco amor E quando a saudade insiste E quando a saudade insiste Insiste Enxerga perto de mim Imagino que você tá aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando E espantando a solidão Quando a saudade insiste Existe Enxerga perto de mim Imagino que você tá aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando E espantando a solidão Meu amigo Eva Mar Porte do Eva Em Camocinha Galera, uma saudade Um beijo Nabila Boutique Pedro e Nayara Sérgio Lima Ritual Black C.B.S. Black C.B.S. Isso aqui é real Pra amar e beber Moranjo e Lucila Loja Parmén Minha mãe Que é a marca Aleixo Pra você Black C.B.S. Black C.B.S. Será que você daria uma chance perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Pra vocês Nael, Samuel e Fran Bora, Cláudio Júnior Mais cíclico da SEASA Médio Calodonto Hype Story Dinei vai com a Feche Mariscos Aloysio e com a Mardão Luchosa Pesta Marcela Caralfios Fortinho do Eva Meu amor Olha só Sei que é difícil entender Mas não tive a intenção De magoar você Já falei Tudo bem Mas descobri quando errei Que só amo você Isso é motivo pra me arrepender Sei que em meu peito há saudade De verdade Amor por você Por isso eu te peço uma chance Mais um lance Pra não te perder Será que você daria uma chance perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar Sei que em meu peito há saudade De verdade Amor por você Amor por você Por isso eu te peço uma chance Mais um lance Pra não te perder Será que você daria uma chance perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar? Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor Volta ao seu lugar Será que você daria uma chance perdoar? Quem sabe nós dois teríamos tudo pra recomeçar? Será que você não quer um tempo pra pensar? Quem sabe o nosso amor Volta ao seu lugar O seu olhar Black Cidez Black Cidez Só sai de Souza Filho Rosângela Filho Pra Rogi Denise Cid e Adriana As nossas amizas maravilhosas Raipo Stories Cibela e Felipe Amo vocês Viu Plásticos Fernandreana de Granja tá com a gente Real Alimento Doce Vitor Carlinha Viva Beiju Essa é a minha beiju Cima Veículos Isso aqui é real repertório novo pra beber e amar Respeita a nós, Eric Menezes Rogério Pio Osipio Angel Pio Rosângela Rosângela Só sai de Souza Filho Black Cidez Black Cidez Jeremias Obrigada, viu? Já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo E o meu coração de novo sofre demais É sempre assim quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa E a cada hora que passa Te quero mais Já desisti Te luta contra o meu coração Te luta contra o meu coração E diz O que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço por você? Se não há mais ninguém nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor? Já fiz loucuras por você Mesmo sabendo que é tão pouco o seu amor Eu te aceito Já pedi pra você não brincar com o meu coração Tanto sofrimento assim eu não mereço Você chega e descarrega em mim toda a sua ilusão Aparece de repente e vai embora E o meu coração de novo sofre demais É sempre assim quando você chega e depois se vai E a cada hora que passa Te quero mais Já desisti Te luta contra o meu coração E diz O que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço por você? Se não há mais ninguém nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor? Já vivi loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o seu amor O que é que a gente não faz por amor? O que é que eu não faço por você? Se não há mais ninguém nem razão Se o coração te quer de novo O que é que a gente não faz por amor? Já fiz mil loucuras por você E mesmo sabendo que é tão pouco o seu amor Eu te aceito Nael, Samuel e Flávia, Atalena de Aço Tem que respeitar Bora, Dudu Black CDs Ele, nosso Jesus 3D, meu amigo, Nael Viu, Plásticos Clayton, Colegas, Rats Alô, Birrita, Marcelo, os homens da Seasa Eu te aceito Forró Real Pra beber e amar Moradiel Safadão Matheus Lava Jato Top Mídia Juan Brito Ranieri Pedrosa Feito Cuecas Rats Eu me lembro sempre onde quer que vá Black CDs Black CDs Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Nica Léz, moda feminina Bora, Deldadô Cheiro pra você, meu querido Lembro daquele beijo que você me deu Gêmeas E que até hoje está acabado em mim Quando a noite vem Fico louca pra dormir Só pra ver você nos meus sonhos Fim falando coisas de amor Real Produções em Camarote é bem doce Vejo que me perco no tempo Embaixo do meu cobertor Pra cima, vem! Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem E deixo você ir Carlinha, viva, biju! Eu faria tudo pra não te perder Assim, mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está acabado em mim Fico louca pra dormir Só pra ver você nos meus sonhos Fim falando coisas de amor Meu amigo Sérgio Lima Viva, viva, biju! Viva, viva, gente! Bom, limpinho! Viva, vi, viva, 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 viva! E deixo você ir Eu hoje já Strategia, tchau! Dia mistúrita, prazer! Quando eu quando me der Tem que eu vou Med likes des Assist Novo que você ir E deixo você ir JM Veículos, Rodrigo e Rafael Gomes Eu faria tudo pra não, não te perder Assim, mas o dia vem E deixo você ir Angelo Silva, a loja Formand Dei vai com peixes e marisco Galera de Pajussara, um beijo pra vocês Fochinho do Eva, meu amigo Eva Deixo você ir Black Cidês Deixo você ir Em nome de Real Produções, essa é a especial, meu querido Pebel Baby Music, 25 anos no mercado O História dos Artistas Black Cidês Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bem muda que eu quero, vou ser sério Dama do sucesso, mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você com mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Black Cidês Black Cidês Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bem muda que eu quero, vou ser sério Dama do sucesso, mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si você com mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Black Cidês Black Cidês Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Ângelo Silva, loja para mim Medical Adonto Dinei vai com a Peste Maristos Aloysia com a Magrã Marcela Carol Jeremias Isso aqui é real Pra mar e beber Odilon Pinheiro, compacta móveis Meu amigo Ramon, marijão Você nunca vai me ver sofrer Não consegue nem fazer chorar Não, não E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu teria tudo terminado Na primeira noite me liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei E só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me gostar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver E o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim Sem você eu não sei me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender e te deixar No fim da noite não sei o que fazer Show de momentos e nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E sem você eu não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender e te deixar No fim da noite não sei o que fazer Show de momentos e sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois Que o amor da noite é fruto de nós dois Sucesso mais três com leite Ferreira Filho, Emanuel Gurgel, beijo Serreal pra amar e beber MP acessórios de bateria Olha safadão Camarote é bem doce Black CDs Black CDs Estou sem direção Sem estação pra parar Mar de solidão Um coração a pagar Saio andando sozinho Pensando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Chega a noite e o meu quarto é escuro Nem a luz Nem a lua pode iluminar Eu caminho uma estrada sem rumo Nem estrelas vão poder me guiar Só você Só você Só você Meu amor Eu sempre amei demais Só você Devolve a minha vida Black CDs Black CDs Estou caminhando sozinho Tentando te encontrar Em algum lugar Em algum lugar Me diz onde você está Eu vou te buscar Não importa o lugar Não importa o lugar Eu quero encontrar E de novo te amar Não me deixe sozinha Me diz que eu quero atratar Do teu porto seguro No teu céu, no teu mar Fazer tudo outra vez Não deixar Não pragar Nosso amor Tão bonito Eu só quero te amar Tentando te amar Tentando te amar Tentando te amar Tentando te amar Fernando Guiana De criança Real Valimento Vitor Carlinha Viva Bichu Black CDs Medical Adonto Tentando te amar Tentando te amar Pão real Pra beber Tentando te amar Tentando te amar Meu calor, já lutei Fiz loucura, te envelhei Mas por favor, esqueça as mágoas Do coração que vem em mim Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor Que vivi com você O teu cheiro, minha pele Não consigo mais fugir Das lembranças do passado Quando te fiz tão feliz Esqueça as mágoas Do coração que vem em mim Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor que eu vivi com você Se eu te perdi, ensina a esquecer As noites de amor que eu vivi com você Estou sozinha, perdida na cama Minha pele buscando calor Outra madrugada, traumatizada E eu fiquei assim por falta de amor Eu não posso controlar Com um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Fecho os olhos e começo a loucura Sem você, sem você, sem você Eu me transformo toda noite Encho as faredes com teu nome Você fica mal, você é o meu normal Volta Sem você, puxo de mim do momento Voa pelas ruas como um vento E quando eu não te achar, não posso despertar Esse sonho que não deixa eu te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Eu fiz de tudo, te dei corpo e alma E exagerei, foi demais Parece absurdo, não existe no mundo Outra louca que te ama mais Eu não posso controlar Com um pesadelo sem fim Que vai tomando conta de mim Que vai tomando conta de mim Fecho os olhos e começo a loucura Sem você, eu me transformo toda noite Encho as faredes com teu nome Você fica mal, você é o meu normal Louca Sem você, eu puxo de mim dos momentos Vou pelas ruas como um vento E quando eu não te achar, não posso despertar Esse sonho que não deixa eu te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Sem você, eu me transformo toda noite Encho as faredes com teu nome Eu sempre fico mal, você é o meu normal Louca Sem você, eu me transformo toda noite Encho as faredes com teu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, eu puxo de mim dos momentos Vou pelas ruas como um vento E quando eu não te achar, não posso despertar Esse sonho que me deixa eu te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Porque eu não posso mais, não posso mais te amar Eu não posso mais te amar Porque eu não posso mais te amar Black Cidez Black Cidez Ontem chorei no meu quarto Deu seu retrato lindo Na parede Tanta saudade No meu peito E dá de amor E do seu nome Tento disfarçar Mas não sei se for Se você não dá O que você se esconde? Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louca por você Não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Só sei amar você Iê, iê, iê Meu amor Os dois Ponte a missiva Loja, loja, cora bem E o nissequilis paulista Dinei vai com peixe marisco Para já Juntado Automóveis Black Cidez Black Cidez Ontem chorei no meu quarto, ao ver o seu retrato lindo Na parede, é tanta saudade no meu peito e pá de amor Tento o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como Longe, sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente, pra te procurar, prometo te dar a mão Eternamente, quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Só quero amar você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Só penso em você Iê, iê Meu amor Eterno Louro Santos Alain Virrita Marcelo Os Homens da Seasa Tiago Beijo pra você, meu amor Tato Silva Black Cidez Black Cidez Bioplásticos Só sai de Souza Pelo Rosângela Filhão Para o Roginho Cid Adriano O Cheiro João Renata Calçados Isso aqui é real pra amar e beber Em nome de Real Produções Camarote Aventes Se estás aqui Sinto bem melhor Uma vez mais Black Cidez Você me diz Que tudo foi tão bom Uma vez mais Amor não está fora de moda Não vou te esquecer É o que importa Eu quero estar contigo A vida é fora Alguém me disse Não fique triste Se o amor existe Eu não me enganei Só diz meu nome Então me chame Amor me ame Oh, não fique triste Fernando Viana de Grande A Real Inês Se estás aqui Me sinto bem melhor Uma vez mais Você me diz Que tudo foi tão bom Uma vez mais Amor não está fora de moda Não vou te esquecer É o que importa Black Cidez Black Cidez Eu quero estar contigo A vida toda Alguém me disse Não fique triste Se o amor existe Eu não me enganei Só diz meu nome Então me chame Amor me ame Amor me ame Para o Roger Bill Comida real Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Enquanto você não é balada Garota eu fico logo arrepiada Imaginando com você Um lance de amor Fico toda despeinada A boca treme Você parece que não me entende Que essa sua chama Esse fogo me queimou O que não me ensinou Black Cidez Black Cidez Black Cidez Eu só quero nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Eu só quero nada Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da Enquanto eu vou ser numa balada Garota ficou logo arrepiada Imaginando com você um lance de amor Fico toda despeinada, a boca treme Você parece que não me entende Que essa sua chama, esse fogo me queimou Eu só quero nada Da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Black Cedez O rei da qualidade